Dia 30 de setembro, a partir das 8 horas, acontece o primeiro campeonato de Downhill Speed de Piracicaba, o Pira Downhill, realizado na estrada do boiadeiro, mais conhecida como Ladeira da Morte. O evento é organizado pela loja Gás Inflamável, em parceria com a produtora Greenheads. Faça sua pré-inscrição através do e-mail piradãorio.com.br e envie seu nome completo com apelido, idade, número de um documento com foto, cidade e estado, campeonatos que já participou e patrocine o caso tenha. O campeonato tem o custo de R$ 70,00 para o atleta, valor que deve ser pago no dia do evento com a pré-inscrição já feita. 16 anos é a idade mínima para participar. Os menores de idade devem trazer no dia 30 um termo de responsabilidade assinado pelos pais. O documento será enviado por e-mail. A velocidade máxima atingida na Ladeira da Morte é de 100 km por hora. Os atletas que irão competir precisam de luvas com casquilho, capacete fechado e macacão de couro. O uso destes acessórios é obrigatório, exceto para os free riders, que terão os intervalos para desfrutar da ladeira fechada. Vale lembrar que a inscrição também poderá ser feita no dia do evento. Porém, os pré-inscritos terão preferência para pegar o número de participação e treinar no local do campeonato. O percurso tem início na ladeira pela contramão, seguido de um S e uma reta de aproximadamente 500 metros, onde o participante atingirá o top speed, seguido de uma curva aberta para a esquerda, passando por uma rotatória e terminando na ponte. Curta a página no Facebook e fique ligado que em breve divulgaremos os prêmios. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma